Você sabia que o grande Otelo, que saiu de cena há 30 anos, até hoje é considerado um dos maiores símbolos do nosso cinema? Não é à toa que o grande prêmio do cinema brasileiro seja uma homenagem a esse mestre, um troféu feito a sua imagem e semelhança. Em mais de 60 anos de carreira, Otelo fez circo, teatro, rádio, cinema, TV e também foi compositor. Peraí, assim não vale! Como se viu na recente cinebiografia do Mussum, foi o grande Otelo quem inventou o apelido, que marcou pra sempre o sambista e comediante Trapalhão. Você tá rindo de quem, ô seu... seu Mussum? Seu Mussum! Seu Mussum! Otelo foi grande desde as chanchadas da Atlântida até o cinema novo. Ai, que preguiça. Arrancando gargalhadas ou nos levando às lágrimas, ele trabalhou com os melhores diretores brasileiros e até com Orson Welles e Werner Herzog. Tá aí um artista sem limites, incomparável.